Gravidez na adolescência. Vamos falar sobre isso? O Poder Judiciário de Mato Grosso há algum tempo já promove palestra em escolas para jovens e seus pais sobre a prevenção e os riscos de uma gestação na adolescência. Mas agora, a Lei 13.798 determina que órgãos públicos promovam a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na adolescência no mês de fevereiro. A juíza Edileuza Zorgeti, muito envolvida nessas ações, explica a atuação do Poder Judiciário de Mato Grosso. E o tribunal, como um dos poderes, também tem uma comissão de infância e juventude aqui no tribunal e que tem como obrigação fazer já essas campanhas. Gravidez precoce gera vários problemas, principalmente quando o corpo da menina não está pronto para viver esse tipo de experiência. A adolescente Nathalie da Silva Ferrerini, já com seu bebê no colo, explica um dos desafios. O peso, acho que foi mais agonizante para mim, porque eu era bem magra. O médico Pérez explica que tanto a mãe quanto a criança sofrem as consequências. O ganho de peso por si só, ele já piora a condição da menina. O problema são os riscos que podem acontecer, como aborto. Uma campanha do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Corregedoria Geral da Justiça.